Opa, tudo bem com vocês? Aqui é o Hélio, trazendo mais um vídeo no canal. Hoje eu vou apresentar a história de um dos times mais ricos lá do México, o Monterrey, que vem se consolidando no cenário mexicano e que em 2022, muito provavelmente, vai disputar com o Palmeiras uma vaga na final do Mundial de Clubes da FIFA. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist Histórias de times latino-americanos. Se você não conhece, depois você dá uma fuçada aqui no meu canal. Tem muito vídeo onde eu conto histórias de times da Argentina, do Paraguai, da Colômbia, do Uruguai e também, lógico, do México. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, então, começando aqui com a apresentação das informações básicas. É o perfil aqui do Monterrey. Nome oficial, Clube de Futebol Monterrey. Fundação, 1945. Apelidos do time, Los Radiados, Los Albiasules e também Regiomontanos. O torcedor é chamado de Radiados e ele está localizado, pessoal, na cidade-sede de Monte Rey, no estado de Nuevo León, lá no México. Eu vou mostrar para vocês aí algumas imagens de Monte Rey, que tem uma população estimada em pouco mais de 1 milhão e 200 mil habitantes. É atualmente o segundo maior centro econômico do México, atrás somente da capital do país, que é a cidade do México. Bom, e as origens do Monte Rey estão ligadas a um período marcante da história. Eu estou falando da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. E foi no dia 28 de junho desse ano que um grupo de empresários lá da região da cidade de Monte Rey resolveram criar o time. Esse grupo era liderado por Ramon Cárdenas, Henrique Ayala, Miguel Margaim, entre outros que eram apaixonados por futebol. Dois meses depois da criação, o time disputou seu primeiro jogo oficial contra o San Sebastián, vitória dos Radiados por 1 a 0. Um tempo depois, o clube vivenciou uma tragédia. O ônibus do time sofreu um acidente e foi totalmente incendiado. Alguns jogadores morreram nesse acidente e outros ficaram feridos. Infelizmente, essa tragédia marcou o início de uma grave crise financeira que influenciou na área esportiva do clube. O Monte Rey precisou abandonar a Liga Mexicana em 1946 e só retornou em 1952. Bom, eles ingressaram na Segunda Divisão lá do México. Daí, passou quatro anos, eles conseguiram então acessar a elite nacional e dar andamento na construção da sua história nos gramados mexicanos. Desde a fundação do clube, as cores que representam os Radiados são o branco e o azul. E essas cores são predominantes no escudo do time. O emblema também é decorado com estrelas na parte superior, representando os títulos da Liga Mexicana e na parte inferior, representando os títulos continentais que o clube conquistou até aqui. Os uniformes do Monte Rey simplesmente acompanham o padrão do escudo. São listras verticais em branco com a cor azul marinho no fundo. Outra cor que também aparece nos uniformes do time é o vermelho, principalmente nos meiões. A cor preta também costuma aparecer no terceiro uniforme do clube. Quando joga fora de casa contra um adversário de cores parecidas com as dele, o Monte Rey costuma atuar com o uniforme número 2, onde a cor branca e azul claro são destaques. Apesar de agora o Monte Rey ser considerado um time tradicional lá no México, ele só veio a conquistar um grande título mesmo lá em 1986, quando eles venceram a Liga Mexicana. Em 1999, o clube foi adquirido pela maior companhia de bebidas da América Latina, a FENSA. E com isso, grandes investimentos foram feitos tanto no time quanto na estrutura do clube. Porém, os títulos mais importantes vieram a partir de 2011, quando o time venceu a Liga dos Campeões da CONCACAF por três vezes consecutivas. 2011, como eu disse, 2012, 2013 e também conquistou 2019 e 2021. Ainda em nível internacional, o Monte Rey ganhou a Recopa da CONCACAF uma vez em 1993, porém, essa competição não é mais realizada. A nível nacional, eles venceram o Campeonato Mexicano por cinco oportunidades, a última foi em 2019. A Copa do México foi conquistada três vezes, a última em 2020. Lembrando que essas informações são válidas até a data que eu gravo esse vídeo, hein? Atualmente, o vencedor da Champions da CONCACAF ganha o direito de jogar o Mundial de Clubs da FIFA no ano seguinte. E como o Monte Rey venceu a temporada 2021, eles vão jogar o Mundial de 2022. E eles vão entrar diretamente nas quartas de final, enfrentando o Auali do Egito. Se passarem do Auali, vão jogar a semifinal contra o Palmeiras. E se passarem pelo Palmeiras, provavelmente, né, vão jogar a final contra o Chelsea, o grande campeão da Champions League da Europa. Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui, logicamente, né, antes do Mundial, pra aproveitar esse hype aí, já que todo mundo tá falando do Monte Rey, provavelmente vai enfrentar o Palmeiras na semifinal do Mundial, né, Então eu aproveitei pra gravar a história do Monte Rey. Então, depois do Mundial, se você quiser atualizar o vídeo aqui, ó, coloca nos comentários qual foi o resultado do Monte Rey nesse Mundial. Ele passou do Auali? Ele chegou na semifinal do Palmeiras contra o Palmeiras? Venceu o Palmeiras? Chegou na final? Qual foi o resultado? Coloca aqui nos comentários o resultado do Monte Rey nesse Mundial de Clubes de 2022, beleza? Mas eu também queria destacar aqui uma outra participação que o Monte Rey teve no Mundial da FIFA, que foi em 2019. Eles ficaram em terceiro lugar, empataram com o Auali Lau por 2x2 no tempo normal, e nos pênaltis venceram por 4x3. Até agora, essa é a melhor posição do Monte Rey em Mundiais de Clubes. Será que em 2022 eles vão conseguir chegar mais longe? E como eu sempre faço aqui na apresentação dos clubes que eu gravo do Brasil e do mundo, né, eu separei aqui alguns ídolos que representam a história do Monte Rey até aqui. Começando por... E o destaque, pessoal, vai para o Victor Manuel Vucetite. Como técnico do Monte Rey, ele venceu a Conca Champions por 3 vezes seguidas. Eu falei agora há pouco na sessão de títulos, né? E, além disso, ele ganhou também 2 títulos da Liga Mexicana. Ele é considerado um ídolo lá do Monte Rey, um dos maiores da história. Ah, uma curiosidade. O grande craque Eusébio chegou a jogar no Monte Rey, sabia? Ele foi contratado para jogar duas temporadas, porém, ele jogou apenas 10 partidas e marcou um gol. Nesse período ali de 1975, 1976, ele já estava, infelizmente, sofrendo com algumas lesões e estava já prestes a encerrar sua carreira. O estádio do Monte Rey se chama BBVA, né? Por questões de naming rights. Tem uma capacidade para 53 mil pessoas. É conhecido também como Gigante de Aço. Ele teve a sua inauguração aí em 2015 no jogo Monte Rey 3, Benfica de Portugal 0. Vocês puderam ver aí algumas imagens dele. É realmente muito bonito. E tem uma vista para a montanha lá que é simplesmente espetacular. A construção do estádio do Monte Rey foi bancada inteiramente pela Fence, que é a proprietária do time. Essa Fence é uma empresa bilionária, a maior engarrafadora de bebidas da América Latina. Tem muito dinheiro e conseguiu bancar a construção desse lindo estádio. E antes de 2015, o Monte Rey jogava no estádio tecnológico, que ficava num campus de uma universidade local. Já o centro de treinamento do clube é chamado de El Barrial, ou também El Barrial BBVA, mais uma vez por questões de patrocínio, tá? Esse centro é um complexo, na verdade, localizado no município de Santiago, que fica numa região metropolitana lá de Monte Rey. Ele foi inaugurado em 2006. Abriga a equipe masculina, feminina e também as categorias de base do Monte Rey. Bom, agora chegamos na parte aqui onde eu falo sobre as rivalidades que envolvem o time, né? Bom, o maior rival do Monte Rey é o Tigres. E quando eles se enfrentam, o jogo recebe o nome de Clássico Regiomontano. Mas outros times lá do México são considerados rivais do Monte Rey, né? Como é o caso do América, um time bem popular lá no México. O Cruz Azul também. E o Chivas Guadalajara. E eu já gravei um vídeo contando a história do Tigres, tá? Eu vou colocar aqui o link dele na descrição desse vídeo. Quando você acabar de conferir a história do Monte Rey, você vai aqui na descrição e confere também a história do Tigres, ok? A torcida do Monte Rey é reconhecida como uma das melhores lá do México. Desde a inauguração do novo estádio do time, a torcida vem comparecendo em peso para assistir os jogos dos radiados. A partir de 2016, tirando esse período de pandemia, a média de público do Monte Rey nesse novo estádio está por volta de 45 mil pessoas por jogo. São aproximadamente 4 milhões de torcedores espalhados pelo México. No ranking nacional, o Monte Rey ocupa a 8ª posição de maiores torcidas lá do futebol mexicano. Na frente, inclusive, do seu maior rival, o Tigres, que ocupa a 10ª posição. Bom, agora eu vou colocar algumas imagens aí da torcida do Monte Rey fazendo festa no estádio novo que eles construíram. Estádio BBVA. Dá uma olhadinha aí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, você vê, que queremos ver, mas eu não saber. Vamos, vamos, você vê, vamos, você vê, vamos, você vê. Que queremos ver, mas eu não saber. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.